Fala pessoal, tudo certo aqui com vocês? Professor Augusto César na área. Hoje vamos trabalhar a redação oficial. Pois é, você sabe que nem todos os editais eles trazem a questão do manual da redação da presidência da república. No entanto, ele é um elemento bastante interessante para que todos possam fazer uma leitura. E não é muito denso não. As pessoas falam, ah, porque o manual é muito grande, é denso. Olha gente, a última edição dele, a terceira edição, ele só tem 189 páginas. Pois é, eu digo apenas 189 páginas, por quê? Porque você consegue ler muito tranquilamente, você consegue observar todas as nuances desse manual. Então vamos lá, se prepare, porque pegue o seu caderninho, pegue a sua água e vamos começar a nossa construção desse manual da redação da presidência da república, não é isso? Toda essa questão de manual a gente vai tratar aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com essa relação. Primeiro, eu queria saber dizer a vocês que, na verdade, nós estamos no terceiro. O manual da presidência da república já está na terceira edição. Sim, está na terceira edição. A última edição, ela data de 2018. A primeira foi lá em 91, não é? Depois houve uma... Primeiro foi em 1991. Depois em 2002. Mas agora foi em 2018 a última atualização do manual da redação da presidência da república. E ele, de todos os manuais da língua portuguesa, esse é o menor, sabe? O manual de redação de estilo de outro, tem empresas que têm grupos jornalísticos pesados, eles têm o manual de redação, no entanto, esse da manual da presidência, ele é o que tem menos páginas, são apenas 189. Mas é bom salientar aqui a vocês que nós temos um decreto, o decreto 9.378, de 2019, na verdade, do atual presidente da república, tá certo? que ele faz uma mudança, uma mudança, principalmente nos pronomes. A gente sabe que o manual, ele traz os pronomes que devem ser utilizados para as autoridades, para a comunicação oficial. No entanto, em 2019, houve uma mudança. Esta mudança, ela não chegou, preste atenção, não chegou a ser publicada no manual, ou seja, não houve a republicação do manual da presidência da república. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que, se o concurso, ele traz lá só o manual da presidência da república, o manual de redação da presidência da república, nós vamos trabalhar apenas o manual de redação da presidência da república. No entanto, se ele traz o manual de redação, mais o decreto 9378, lá de 2019, aí nós precisamos, obviamente, tratar um pouquinho desse decreto. Essa aí é uma situação que nós estamos observando nas últimas provas das bancas, que o decreto não está sendo, de uma certa forma, não está sendo alvo de questões, ou seja, não estão fomentando questões acerca desse decreto. Então, o que vai valer para a gente é nada mais, nada menos, que o manual de redação da presidência da república, esse aqui, a terceira edição ampliada e revista de 2019, que ocorreu ainda na presidência do Michel Temer, é isso mesmo, tá? Mas já houve mudanças significativas, né? E vamos ver essas mudanças, nós vamos observar a partir de agora na nossa aula, ok? Então vamos lá, vamos começar, deixa eu só apagar, já que eu presentei para vocês. Também quero dizer a vocês que vocês devem também dar uma olhadinha lá no decreto 9378. Tecnicamente, ele só tem uma grande mudança, uma mudança que não há mais a necessidade do uso dos pronomes de tratamento de vossa excelência. Todos, para toda a administração pública vai ser chamado apenas de senhor. Então, senhor presidente, senhor ministro, senhor, não há. Lembrando que este decreto, ele é válido apenas para as comunicações oficiais do Brasil. As comunicações internacionais que o Itamaraty precisa, precisa, necessita fazer, ela vai correr o trâmite normal, o trâmite geral. Lembrando que em cada país, há um manual deste, e o Itamaraty, ele na verdade, busca esses manuais, para que as comunicações oficiais do governo para outros países, elas fiquem mais balizadas junto aos manuais de cada país, de cada estado. Ok? Vamos começar, vamos teclar lá para a gente observar. Então, a redação oficial, não é isso? É... Trazer para vocês essa informação, que a terceira edição do manual de redação foi elaborado aí, ó, que foi aprovado pela portaria 1369, de 27 aí, de dezembro, não é isso? E aí ele traz o seguinte, olha, a redação oficial deve caracterizar-se pelo quê, gente? Pela impessoalidade, pelo uso do padrão culto de linguagem, pela clareza, pela concisão, pela formalidade, e pela uniformidade. Fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição, lá do artigo 37. E aí é importante que você grave bem essa informação, é uma informação que está lá na nossa Constituição, preste atenção, o que é que diz a nossa Constituição, o artigo 37? Que a administração pública direta, indireta, ou fundamental, de qualquer dos poderes da União, tá certo? Dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios de quê, gente? Todo mundo sabe aí, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os padrões que nós temos aí da administração pública, direito administrativo um pouquinho entrando nessa disciplina de redação oficial. Bem, mas na verdade nós vamos conjugar todo esse processo da redação oficial nessas três, nessas cinco situações. A impessoalidade, a clareza, a uniformidade, a concisão e o uso de linguagem formal. Então, a partir de agora, nós vamos analisar cada elemento desse, certo? Cada elemento desse, de uma forma individual, para que todos nós tenhamos, de fato, um bom entendimento sobre o assunto. Antes de passar o slide, vamos observar essa questão da impessoalidade, né? A impessoalidade, passa aí para falar impessoalidade, vamos começar pela uniformidade. Mas a uniformidade, o que seria essa relação uniforme, essa questão da uniformidade? Se comenta muito sobre essa questão da uniformidade. Pois é, as comunicações oficiais, elas são necessariamente o quê, gente? Exatamente, uniformes. Haverá um único comunicador, que é, no caso, o serviço público, e haverá o receptor. O receptor pode ser o próprio serviço público ou pode ser o próprio público. Então, toda comunicação oficial, ela tem essa uniformidade, e é importante que tenhamos essa relação de uniformidade, e aí, na verdade, vem para cá, olha, vem para cá para identificarmos essa relação de uniformidade. Essa uniformidade dá-se nessa seguinte situação, ó, Nós temos aqui o grande, a comunicação oficial do serviço público, o serviço público aqui gigantesco, na verdade, com todas as suas membranas administrativas, e aí ele manda essas comunicações oficiais para o próprio serviço público, em células, em núcleos, não é isso? Ou para o público de cada setor desse. Então, é a publicação do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, é a publicação, a comunicação oficial do Ministério da Fazenda, para os bancos, para a FEBRABAN, e para N situações. Então, toda comunicação oficial do governo, certo? Tecnicamente, ela parte desse princípio aí, da uniformidade. E é bom entender essa relação. Não se manda, não é um funcionário do governo, mas é a própria instituição. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o INSS, não é o José que trabalha na IBGE, não. É o IBGE que está enviando essa comunicação oficial. Então, o primeiro elemento seria a uniformidade. Vamos para o segundo elemento aí. Antes de observar esse segundo elemento, é interessante que a gente observe essa comunicação, como eu coloquei para vocês, o autor, que é a própria administração pública, o receptor, que vai ser a própria administração pública, e o cidadão. Então, esse layout que a gente construiu aí é apenas para que vocês possam identificar como parte esse processo da comunicação oficial com relação de uniformidade. Bem, uma coisa que a gente precisa colocar é o princípio da impessoalidade. É o segundo princípio, vou colocar para vocês aqui. Esse princípio da impessoalidade. Olha para cá. Desculpa, impessoalidade não, impessoalidade. Então, olha, a impessoalidade, tecnicamente, o que é que ela traz? Ela, na verdade, é aí onde a gente tem que ter bem essa questão concentrada. A ausência de impressões individuais de quem comunica. Então, como eu disse a você, não é José do INSS, não é José, não é Maria lá do IBGE ou do Ministério da Fazenda, não. Não, na verdade, não pode haver marcas individuais nessa questão. A impessoalidade é uma razão pura que a gente precisa identificar. Na verdade, a impessoalidade de quem comunica é também de quem recebe. O universo tem mato das comunicações oficiais se restreja a questões que dizem respeito ao interesse público. Significa dizer o quê? Que não pode haver, preste atenção, não pode haver opinião no texto. Então, o texto que vem, uma comunicação oficial, ela não tem uma opinião. Ela tem uma relação de solicito, informo, comunico. E agora, dado o padrão ofício, que nós vamos observar daqui a pouquinho, a impessoalidade, ela traz essa relação. Essa relação de, na verdade, esse universo todo, ele ter direito à comunicação do Estado, do governo, para quem? Para o interesse público, para as pessoas. Segue o fluxo, vamos embora lá. Bem, o terceiro ponto que precisa ser analisado é a linguagem. A linguagem do processo da comunicação oficial, ela tem que ser uma linguagem formal. Tecnicamente, obrigatoriamente, é uma linguagem formal. Lembrando que a gente tem que levar em consideração que a língua, preste atenção, nós temos na língua portuguesa, desculpa, no nosso Brasil, no nosso país, nós temos duas línguas oficiais. É bom ficar ligado nisso. A língua oficial, a língua portuguesa, é esta para a comunicação oficial. E, preste atenção, na relação de letramento, de letramento, de escrita, essa é a língua que nós precisamos utilizar. A segunda língua que é oficial é a língua brasileira de sinais, a Libras. Mas, olha, ela não tem, preste atenção, é a segunda língua que precisa, toda a comunicação também, precisa quando puder, obviamente. Ela deve ser feita nessa comunicação em Libras, a gente sabe principalmente nas redes de televisões, a necessidade desse processo. Mas, preste atenção, comunicação oficial escrita apenas a língua portuguesa em uma linguagem formal, uma linguagem padrão. Então, essas questões, essas marcas de oralidade, essas conjugações que nós temos aí do pra em vez do para, essas conjugações, essas reduções de você em vez de você ser, então, essas situações, elas são abolidas, elas são temidas, na verdade, não podem ocorrer na comunicação oficial. Então, as comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas, preste atenção, por todo e qualquer cidadão brasileiro, para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de linguagem restrita a determinados grupos. É obrigatória a linguagem universal. Olha pra cá, e a gente tem que ficar ligado porque existe alguns grupos da nossa sociedade que, de um tempo pra cá, tem manifestado desejo, a vontade, e já tem colocado em prática um tipo de linguagem. Cria-se um tipo de linguagem, lembrando, linguagem é diferente de língua. A língua oficial é a língua portuguesa, o código, o nosso código é a língua portuguesa. Mas a linguagem, existem alguns grupos que já trabalham com essa relação de linguagens específicas. Por exemplo, a retirada da desinência de gênero e colocado o X lá. Bem, essas linguagens, elas são aceitas nos determinados grupos que nós chamamos de comunidades linguísticas. Mas na comunicação oficial, ela não é aceita, é apenas, só pode ser utilizada a língua oficial, que é a língua portuguesa. Ok? Então, o terceiro ponto é a linguagem formal. Vamos para outro ponto da comunicação oficial. Tecla mais uma vez aí para a gente. Sim, a concisão. E o que é concisão? Concisão é nada mais, nada menos, que você vai ter que transmitir o máximo de informações com o mínimo de quê, gente? O mínimo de palavras. No entanto, esse mínimo de palavras, eles precisam ser uma palavra, ter clareza, tá? Tem que ter concisão, mas tem que ter clareza. Mas, sobretudo, ele tem que ter organização. Tá? A organização. E aí, na verdade, o que é que acontece? A concisão atende ao princípio da economia linguística. Ela é o mínimo de palavras para informar o máximo, tá? Mas ela não é uma economia de pensamento, não. Ela deve eliminar apenas passagens que nós chamamos de substanciais, que são, é... Temos que eliminar essas passagens substanciais, né? Na verdade, ela trata exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescenta ao que já foi dito ou aquilo que quer se dizer, na verdade, né? Então, na verdade, preste atenção. Vou apagar aqui para que a gente possa fazer também uma análise desse processo aí da relação da concisão. Na concisão, nós temos um elemento muito, muito importante, que é o princípio da coesão. Olha, a concisão, ela tem tudo a ver com o princípio da coesão. O que é uma coesão? O que é coesão? Coesão é, na verdade, você evitar a repetição de palavras desnecessárias. Ou, na verdade, evitar a repetição de palavras, como disse o texto, que já foram ditas. Afim de quê? Afim de que se haja uma objetividade textual. Então, a objetividade textual, ela é muito, muito, muito importante. Então, vamos lá, preste atenção. A coesão, ela, na verdade, vocês bem sabem, ela existe em alguns elementos de coesão. Nós temos a coesão, preste atenção, nós temos a coesão que nós chamamos aqui por elipse. Essa coesão por elipse é aquela coesão em que nós, na verdade, omitimos um termo, mas que ele é facilmente identificado, ocorre com os tipos de sujeito. Por exemplo, sujeito que nós chamamos de oculto. Nós estamos estudando língua portuguesa. Não, estamos estudando língua portuguesa. Não precisamos de nós. Logo, nós temos aqui uma coesão por elipse. Mas nós temos outro tipo de coesão. A coesão, preste atenção, lexical. A coesão lexical é aquela em que eu substituo o processo de sinonimia. Eu substituo um elemento, uma palavra por outra, no mesmo termo, eu não posso, todo mundo sabe que eu não posso utilizar a mesma palavra no mesmo segmento, na mesma estrutura de período. Nesse caso, eu faço a substituição por um lexo, por um sinônimo. Então, é outro tipo de coesão, a coesão lexical. No entanto, tem ainda outra, nós temos as coesões, outra coesão, não é? Nós temos a coesão, preste atenção, é a coesão sequencial. E o que significa essa coesão sequencial? É aquela coesão que eu vou utilizar, sabe o que, gente? Eu vou utilizar pronomes, eu vou utilizar conjunções. As conjunções para quê? Afim de que? De unir, de ligar um elemento com outro, tá certo? De uma estrutura com outra, de ligar um período ao outro período. Então, as conjunções, preste atenção, as conjunções, você tem lá as condições coordenativas, as condições subordinativas, são todos esses elementos de coesão sequencial, que são necessárias para que a gente, para que tenhamos, de fato, uma boa construção textual. Então, lá no manual de redação, a concisão é um outro elemento muito importante. Mas vejamos outro. Nós temos agora o seguinte. No segundo capítulo do manual de redação da Presidência da República, ele traz o emprego dos pronomes de tratamento. E aí, esses empregos desses pronomes são interessantíssimos. Vamos entender bem esses pronomes de tratamento. O pronome de tratamento que nós utilizamos, que há essa relação de utilização. Todo mundo compreende, todo mundo aprende, discute isso na sala de aula, os pronomes de tratamento. A gente bem sabe, você, senhor, senhor, vossa senhoria. Pois é, esses pronomes, o pronome de tratamento, ele serve justamente para tratar as pessoas. Lembrando que esse tratamento é um tratamento dado simplesmente, tá certo? As pessoas, ou de uma certa forma mais direta, as pessoas que trazem uma relação de autoridade. Então, por exemplo, prefeitos, vereadores, a classe política com mandato, mas também o poder judiciário, o poder executivo, todas essas pessoas, elas têm um pronome de tratamento dado a cada situação, cada elemento desse. Então, vamos entender um pronome de tratamento. Então, o pronome de tratamento, ele traz aí o seguinte. Ele traz para a representação dos três poderes. E quais são as representações, ou quais são os poderes instituídos na nossa Constituição? Primeiro, o poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário. A todos esses três, devemos utilizar o pronome de tratamento, vossa excelência. Parou? Volta para mim aqui, vê só. Vossa excelência é um pronome de tratamento dado a quem? A todos esses representantes dos três poderes, no entanto, que está lá no manual de redação do segundo capítulo. No capítulo 2 do manual de redação da presidência da república. Tem que levar em consideração, como eu coloquei para vocês no início da nossa aula, que há um decreto do atual presidente da república, o decreto 9378 de 2019, que ele revoga o uso da vossa excelência. Nessa revogação de vossa excelência, ele acaba revogando também outros, outros pronomes de tratamento. Pronome de tratamento dado a reitor de universidade, pronome de tratamento dado a coronel de forças armadas. Na verdade, o que é que acontece? A ministra do Supremo, na verdade, ele disse que a partir desse momento, todos devem, no 1º de maio de 2019, uma data bem simbólica, no dia do trabalhador, esse decreto nasceu com a ideia de que? A ideia de dizer que o único pronome de tratamento utilizado nas comunicações oficiais será o senhor. Lembrando, não foi atualizado no manual de redação da presidência da república. Se não foi atualizado, por que não foi atualizado hoje? Porque há necessidade de que o conselho sente e que se faça uma nova redação, uma nova redação deste manual, para que este manual seja novamente, preste atenção, submetido à análise e aí sim ser promulgado pelo presidente da república. Não foi feito, é um decreto. Um decreto, então, significa dizer, a meu ver, no meu entendimento, que se o edital trouxe o manual de redação da presidência da república, nós vamos analisar o último, a 3ª edição, aquele de 2018. Augusto, que ele ainda comporta o uso de vossa excelência para quem? Os representantes dos três poderes. Tá certo? No entanto, Augusto, se o edital trouxer o decreto, aí nós temos que fazer agora o uso desse decreto. Não é que o decreto não está sendo utilizado, está. Mas como a banca trouxe a relação do manual, o que está no manual e não o que está no decreto, então só cabe a nós aqui trabalharmos o manual. Vamos lá. Bem, na concordância dos pronomes com os pronomes de tratamento, a gente bem sabe que os pronomes de tratamento na língua portuguesa, bem, o que é que eles têm os pronomes de tratamento? Esses pronomes de tratamento, eles, na verdade, eles têm um foco de concordância. Aqui é onde reside boa parte das questões de bancas. E eu estou falando de bancas como o Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, a FGV, não é isso? Bem, na verdade, todas essas bancas, o próprio Instituto AOCP, que traz também algumas provas no manual de redação da Presidência da República, todas essas bancas, elas têm trazido muito a concordância desses pronomes de tratamento. Muitas vezes o aluno diz assim, o candidato diz, Ora, é uma questão de manual de redação, mas ele pediu o uso de vírgula, ele pediu o uso de pontuação, o uso de regência. Ora, vocês vão observar que o quarto capítulo, o quarto capítulo, a quarta parte deste manual, ele trata justamente das regras, das relações de ortografia, incluindo a pontuação, incluindo a sintaxe de concordância, a sintaxe de regência. Então, é muito importante que vocês também façam a leitura deste manual, tá certo? Então, ele é disponibilizado facilmente, você pode ir lá, baixar o manual da redação da Presidência da República, são 189 páginas na última edição de 2018, e aí fica tudo tranquilo. Então, olha pra cá, o pronome, na verdade, a concordância do pronome, o pronome de tratamento, deixa eu colocar aqui, aquele que serve pra tratar as pessoas, ele, na verdade, a concordância dá-se-á da seguinte forma, ele vai para a terceira pessoa, ele vai pra terceira pessoa. Do singular ou do plural? Aí depende do uso do pronome de tratamento, da quantidade de pessoas. Vamos entender um pouquinho essa situação. Bem, o que é a concordância dos pronomes de tratamento? É que o verbo concorda com o substantivo que integra a locução com o seu núcleo sintático. Exemplo, Vossa Senhoria nomeará o substituto. Vossa Excelência conhece o assunto. Sempre teremos na terceira pessoa. Olha, gente, vem pra cá, olha só. Sempre teremos a terceira pessoa. Sempre será a terceira pessoa. E por que será a terceira pessoa? O pronome de tratamento, ele nasceu na língua pra representar uma terceira pessoa. Aquela quem a gente trata. Aquela em que a gente trata. Neste caso, presta atenção, todos os pronomes de tratamento, eles estarão na terceira pessoa. Essa é a concordância do uso dos pronomes de tratamento. Então, Vossa Excelência quer, Vossa Excelência conhece, Vossas Excelências conhecem, Vossas Excelências querem, Vossa Senhoria nomeará e Vossas Senhorias nomearão o substituto. Ok? E sempre os pronomes oblíquos e os pronomes possessivos, aqueles que acompanham os chamados de pronomes adjetivos, eles estarão sempre no princípio da terceira pessoa. É esse que nós estamos vendo agora. Essa é a questão da terceira pessoa. Então, vamos lá. Mas, Augusto, eu tenho uma grande dificuldade. Eu utilizo Vossa Excelência, Sua Excelência. Já vi as duas formas aparecerem no texto. Como é, o que é que significa? Quando devo utilizar Vossa Excelência e Sua Excelência? Olha, essa dica aqui a gente traz pra vocês. Vocês, alunos do CPEM, prestem atenção. Vocês foram feitos para gabaritar. Então, nós teremos aí quatro até cinco questões de manual de redação da presidência e vocês precisam, de fato, fechar esse acordo pra que a gente possa, de fato, gabaritar essa questão. Olha pra cá. Olha lá, vê só. Vossa, Vossa Excelência e Sua Excelência, quando os devo utilizar? Vossa é pra falar com e sua é pra falar de. E, presta atenção, Vossa é pra falar com e sua é pra falar de. Vê só. Olha pra cá pra gente observar. Então, você quer falar com o deputado. Então, você vai dizer, vai falar com o deputado e Vossa Excelência já votou no projeto? Você tá falando diretamente com o deputado. Mas, se você quer falar do deputado, então você diz, olha, Sua Excelência, o deputado fulano ainda não votou o projeto ou ele já votou, já marcou seu voto lá no painel eletrônico do Congresso Nacional. Então, Vossa Excelência é pra falar com e Sua Excelência é pra falar de. Parou. Observação. Anota aí. Preste atenção. Na correspondência, quando você vai fazer a correspondência, você vai escrever para a autoridade, a correspondência de tratamento deve ser utilizado seu ou sua excelência. Preste atenção. Seu ou sua excelência, sempre na terceira pessoa. Isso é muito importante, porque algumas questões de bancas como o Sebrasp, ela pergunta se lá na parte superior, ou seja, lá no processo de endereçamento, se há necessidade de colocar, pode trocar o Sua pelo Vossa, você aí, você já sabe. Vossa pra falar com e Sua pra falar do ou daquela pessoa. Então, vamos lá. Segue o fluxo, vamos seguindo aqui. Bem, da mesma forma, nós temos que entender que os pronomes possessivos referidos a pronome de tratamento, eles vão também ficar sempre na terceira pessoa. Então, Vossa Senhoria nomeará seu substituto e não, Vossa Senhoria, presta atenção. Essa informação é uma informação muito importante. Olha pra cá. Olha só, gente. A gente sabe que a terceira pessoa do pronome de tratamento, ela deve ser utilizada na concordância? Certo. E na concordância do nome? E o nome? O que é que eu vou trazer com essa concordância nominal? Olha só a informação. Se o nosso interlocutor, ele for homem, o correto é Vossa Excelência está atarefada, acabou. Vossa Senhoria é sempre o Vossa. Não existe Vossa Excelência, Vossa Senhoria, não. E se for mulher, da mesma forma, Vossa Excelência. O que é que vai mudar aí? Vai mudar o predicativo. Então, Vossa Excelência está atarefada, o interlocutor é um homem, e se for mulher, Vossa Excelência está o quê, gente? Está atarefada. O predicativo do sujeito a ele deve concordar com o substantivo a quem se refere, que nesse caso é um homem, ou nesse caso vai ser uma mulher. Ok? Então, cego fluxo, vamos entender mais. Bem, mas esse emprego dos pronomes de tratamento, talvez seja esse que vocês estão procurando lá no manual de redação da presidência. Olha, Augusto, mas as questões, as questões trazem sobre o emprego desses pronomes. Pois é, e eu quero mais uma vez aqui, vou conversar com vocês sobre o emprego, e nesse emprego vocês vão, obrigatoriamente, ficar lembrado lá do decreto, decreto 3.378. Esse decreto, ele diz que o pronome de tratamento agora que vai ser utilizado é somente senhor, não mais Vossa Excelência. Mas vamos entender aí, vê só. Como visto, o emprego dos pronomes de tratamento obedece a uma tradição secular. Eles são de uso obrigatório, é consagrado, é uma consagração, uma cristalização desses pronomes. E Vossa Excelência vai ser utilizada para que autoridades? Quais são as autoridades? Vamos descobrir comigo as autoridades? Olha só. As autoridades do Poder Executivo, que vai ser o Presidente da República e o Vice-Presidente da República. Os ministros de Estado, os governadores e vice-governadores de Estado, além do vice, o governador e o vice do Distrito Federal, além dos oficiais generais das Forças Armadas. Lembrando que o oficial general, o general de maior grandeza, obrigatoriamente, lembrando que depois de general, tinha o cargo de, que nós chamamos de marechal, mas esse aí em 2014, 2015, se eu não me engano, foi dado que o título de marechal é apenas para aqueles que participaram de alguma guerra. E aí o Brasil deixou de ter os seus marechais. Não é isso? Lembrando os grandes marechais que nós tivemos, como o Marechal Deodoro da Fonseca, um dos proclamadores da República. Mas segue o fluxo. Vamos lá. Então preste atenção. Além desses, nós temos ainda os embaixadores brasileiros, porque os embaixadores, na verdade, eles são, na verdade, o cartão de visita do Brasil no exterior. Então vão ser considerados também de vossa excelência, vão ser chamados de vossa excelência. Os secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargo de natureza especial. Augusto, o que é isso? São aqueles cargos, por exemplo, não é um ministério, mas é uma secretaria especial. Secretaria especial de cultura. Secretaria especial. Eles não são ministérios, mas têm poder de ministérios, por isso que eles vão ser também chamados de vossa excelência. Assim, preconiza, reza, a terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República, lá de 2018, que é o que está valendo. Ok? Ainda temos os secretários de Estado e de Governo Estaduais, e por fim, os prefeitos das cidades, que nós chamamos de prefeitos municipais, o prefeito de cada cidade do nosso Brasil, os mais de 5.400 prefeitos do nosso, que compõem o Brasil, os municípios do Brasil, eles também devem ser chamados, devem ser tratados como o título de vossa excelência. Vamos lá, vamos entender essas questões do poder executivo. Beleza, vê só. No poder executivo, tecnicamente, o que é que dizia lá, em 2002, na segunda construção do Manual, que é apenas o chefe de poderes. Mas em 2018, na verdade, estendeu-se esse processo, não somente ao presidente, ao direito, na verdade, o chefe de poderes, mas foi se estendendo esse poder executivo quase todo, são chamados de vossa excelência. Então, lá em 2018, que é o que está valendo, todos esses cargos que eu acabei de citar, que eu acabei de citar anteriormente, todos eles devem receber o título de vossa excelência em uma comunicação oficial. Ok? Bem, e o segundo poder? Qual é o segundo poder que nós vamos analisar? É o poder legislativo, esse poder legislativo. Acompanhe comigo, o poder legislativo, quem são as pessoas que também podem receber esse título de vossa excelência. Os deputados federais, os senadores, os ministros do Tribunal de Contas da União, lembrando que esse cargo é um cargo vitalício, né, gente? Os deputados estaduais e também os deputados distritais, que nesse caso é o que ocorre lá no Distrito Federal. Os conselheiros e os tribunais de contas estaduais, então os tribunais de contas do Estado, de todos os Estados, de qualquer Estado, estes conselheiros, eles devem também receber o título de vossa excelência. Lembrando que esses conselheiros, eles são, na verdade, eles não são, não tem, não são escolhidos por carreira. Na verdade, eles, na verdade, é uma escolha do governador ou da Assembleia Legislativa. Os presidentes de câmaras legislativas municipais, ou seja, os presidentes das câmaras de vereadores, esses também recebem. Lembrando, presidente, mas os mais vereadores, não, não ocorre isso. Pronto, pessoal, então encerramos esse primeiro bloco do Manoel Redação da Presidência e voltamos daqui a pouco.